E hoje vamos de 10 motivos para conhecer o anime One Piece. One Piece é uma jornada épica por mares misteriosos e ilhas exóticas. Um conto que dança nas ondas do oceano como um sonho feito realidade. Neste anime somos levados a um mundo vasto e repleto de maravilhas, onde a busca pelo tesouro supremo, ou One Piece, é a mola propulsora de uma tripulação de piratas, que é mais do que apenas uma equipe, são uma família de almas destemidas. Então vamos ao que interessa. Vamos ao vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, comentar se você achar necessário e de se inscrever, dar um apoio para o nosso canal e até o próximo vídeo. One Piece apresenta um mundo vasto, rico em detalhes e repleto de ilhas, criaturas fantásticas, culturas únicas e aventuras emocionantes. Cada ilha tem sua própria atmosfera e desafios, tornando-o um mundo em constante evolução. A série oferece uma variedade de personagens, cada um com sua personalidade distinta, motivações e histórias de fundo. Desde o protagonista, Monkey D. Luffy, até os vilões icônicos como Barba Branca e Crocodile. Cada personagem é bem desenvolvido e cativante. A história principal de One Piece gira em torno da busca pelo tesouro lendário conhecido como One Piece. Essa narrativa épica mantém os espectadores intrigados. O anime apresenta batalhas emocionantes e habilidades de luta únicas, onde os personagens usam frutas do diabo, também conhecidas como Akuma no Mi. Esses frutos rendem poderes especiais. Cada arco da história traz novos desafios e inimigos formidáveis. O nosso desenho aborda temas importantes de amizade, lealdade e trabalho em equipe. O bando de Luffy, os piratas do chapéu de palha, demonstram uma forte conexão e apoio mútuo ao longo de suas aventuras. O anime equilibra habilmente o drama com momentos hilariantes de comédia. Os personagens, muitas vezes, se envolvem em situações cômicas, que proporcionam um certo alívio. One Piece aborda questões éticas e morais, incluindo justiça, liberdade, igualdade e a luta contra a opressão. Esses temas adicionam profundidade à narrativa do desenho. Ao longo da série, os personagens evoluem, aprendem com suas experiências e crescem. Isso torna as relações e transformações emocionais dos personagens muito envolventes. A história contém muitos mistérios não resolvidos, como a verdade sobre o One Piece, o passado de personagens-chave e a história do mundo. Esses enigmas mantêm os fãs especulando e teorizando. A obra é uma das séries de anime mais duradouras e populares de todos os tempos. Seu impacto na cultura pop é inegável, com uma base de fãs globalmente apaixonada e inúmeras adaptações em jogos, filmes e outros produtos. Eiichiro Oda é o autor de One Piece e é conhecido por sua dedicação à série. Ele trabalha ardualmente, muitas vezes sacrificando seu sono e tem um esboço completo da história desde o início. O anime detém o recorde mundial do Guinness, com uma série de mangá com o maior número de cópias impressas de um único autor. A obra de Oda é influenciada por várias culturas ao redor do mundo, tornando-a acessível e atraente para um público mais diversificado. O universo de One Piece já fez crossovers com outros mangás populares, como Dragon Ball e Toriko, resultando em histórias especiais e emocionantes. Agora vamos tentar fazer um paralelo entre o anime e a filosofia. One Piece, por meio de suas aventuras e dilemas morais, pode ser relacionado a várias correntes filosóficas. A busca do One Piece e a missão dos piratas do chapéu de palha para libertar ilhas oprimidas refletem princípios utilitaristas, onde o bem-estar da maioria é priorizado. A lealdade e o senso de dever dos personagens em relação ao Capitão Luffy demonstram elementos da ética do dever de Immanuel Kant, enfatizando a importância do respeito pelas pessoas. A jornada dos personagens em busca de um propósito, bem como a exploração de temas existenciais, como liberdade e autenticidade, podem ser comparadas ao existencialismo de Jean Paul Sartre. O desenvolvimento dos personagens e seu crescimento ao longo da série estão alinhados com a ética das virtudes, de Aristóteles, onde a busca da excelência moral é fundamental. O nosso anime é uma obra rica e multifacetada, que não só entretém, mas também provoca reflexões profundas sobre valores, moralidade e a busca de um propósito significativo na vida. Fala galera, tudo bom? Então, se você veio até aqui, no final do nosso vídeo, isso significa que você gostou do nosso conteúdo. Deixa um like, compartilha, se inscreva, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a divulgar o nosso canal. Pode ter certeza que esse canal tá sendo feito de fã pra fã, de nerd para nerd. É genuinamente algo que eu vivenciei a minha vida toda e é uma coisa que eu gosto de falar sobre isso. Então, bote sempre, procure tá sempre olhando aí o seu sininho, deixa o sininho ativado, porque semanalmente a gente tá lançando conteúdo novo. Como eu falei nas sugestões ali, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira assistir aqui, algum conteúdo que você queira ver no nosso canal, é só comentar lá que a gente, na medida do possível, dá um feedback, dá um retorno pra vocês, tudo bem? Então, uma ótima semana para todos e até o próximo vídeo. Um abraço!